O Taubaté tem uma torcida apaixonada, é um clube centenário, tem uma história riquíssima, lindíssima e tem patrimônio. E esse patrimônio pode ser transformado num negócio de futebol. Antigamente, se falava, era o esporte clube Taubaté, já foi, então já era esporte clube. Esporte clube era clube, Taubaté tinha piscinas, carnaval, o melhor carnaval da cidade era o esporte clube Taubaté. As piscinas com milhares de associados, tinha uma galera que se fosse hoje daria 20 reais por mês no Taubaté. E esse dinheiro pagava o bicho, a viagem, não sei o que, ajudava no clube. Esse modelo de negócio não funcionava mais. Acabou, acabou. Acabou nos anos 80. Então assim, mas o clube deu patrimônio, tem área das piscinas, tem ginásio, tem uma área, um lugar nobre da cidade, além do campo, que ficou no meio da cidade. E aí tem uma discussão de que se o campo pode ser vendido, se não pode, a área, não sei o que, é claro, vale uma fortuna. Então assim, esse patrimônio que você está colando em 100 milhões, você sabe melhor do que ele? Pô, com 100 milhões, se você não conseguir colocar o time na Série A, porque o brasileiro vai conseguir em quê? Ou os caras vão gastar mais ou menos a metade disso para colocar o time na Série C.